Vai começar Cruzeiro e Atlético do Centro do Brasil, Clássico do Futebol Milano. Atirou, é gol, é gol. Gol! Gol! Fala galera do Papo Furado, a gente já está na festa do Pura Harmonia, cobrindo o clássico Pura Harmonia desse ano, Atlético vs Cruzeiro. Você pode apontar aí quem venceu e a gente vai ter diversas atrações. Eu vou entrevistar o vencedor, o perdedor, você vai ver ali no palco montado quem vai ser o melhor peladeiro do ano, o cara que foi o artilheiro, o melhor zagueiro, vai ter de tudo. Então não perde não, fica aí, você vai ver tudo aqui com a gente. Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Todo mundo batendo com pura harmonia na palma da mão Bate na palma da mão Quem não tem cabelo não carrega a tança Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança Quem não tem cabelo não carrega a trança Quem não tem amor na Bahia não dá lembrança Moim da Bahia queimou, queimou, deixa queimar Moim da Bahia queimou, queimou, deixa queimar Moim da Bahia queimou, queimou, deixa queimar Fala galera, hoje é dia de alegria Hoje é dia de compraternização Hoje é dia de estar aqui entre amigos Curtindo a pelada de final do ano do Pura Monia O clássico do Pura Monia Hoje é dia de alegria, deixa eu já te interromper Deixa eu começar, porque você já começou mal Hoje é dia de alegria pra uns Mas é dia de tristeza pra outros Basta olhar a cara do Thiago Reis Calma, calma que eu vou chegar lá Tá aqui do meu lado Thiago Reis, tá aqui do meu lado direito Bruxa Cordeiro Ano passado, Thiago, o Cruzeiro venceu Você estava no time do Cruzeiro Cruzeiro América Cruzeiro América venceu E hoje o Cruzeiro perdeu Fala aí dessa diferença Primeiro nós temos que alertar as pessoas Que estão me vendo agora Eu ainda estou no fuso horário do Catar Então eu ainda estou com muito sono Estou cansado por você não poder ajudar meu tio Segundo Você errou o nome dele Você não pode errar o nome do cara Que está aqui, anfitrião da festa Você como um jornalista Não pode errar o nome do cara Não é Bruxa Cordeiro É Bruxa Eurico Miranda Ele mudou a tabela dos jogos Mudou a estratégia para nos vencer Então o Bruxa Eurico Miranda Depois da surra que ele levou no ano passado Esse ano ele montou uma estratégia diferente Para tentar nos vencer É sempre assim Eu queria dizer o seguinte Aqui é para a câmera É nessa câmera Aqui deixa eu falar um negócio Tem muita gente Toma Bruxa Não é melhor Eu acho melhor Porque olha Eu vou falar um negócio Eu vou até largar meu copo Vou largar meu copo Porque é o seguinte Estância Eu vou pegar o meu É melhor você pegar o seu mesmo Para você além de beber Chorar dentro do seu copo É o seguinte Tiago O que acontece cara É que as coisas são assim mesmo No ano passado O Atlético perdeu um jogo atípico O Atlético entrou Falei Nós vamos esmagar as Marias E acabou que por essa Talvez esse excesso de confiança A gente tenha perdido o jogo Por um placar mínimo Agora hoje Você falou que estava lá no Catar E chegou agora Está cansado Isso é óbvio É óbvio Quem viu o Tiago Reis hoje Olha aí Quem viu o Tiago Reis hoje Viu que ele não estava cansado Ele estava morto Tiago Reis praticamente Dormiu dentro do campo Então eu acho que realmente Ficou difícil Um time que tem jogador Dormindo na frente Jogador dormindo atrás Não é porque Na verdade Seu filho está te salvando aqui Ele está tentando te tirar Do vexame que vocês passaram Bernardo Eu vou aproveitar que você está aqui Quando o seu pai ganha Você fala o que para ele É Que Que ganha Eu acho Assim Mas Que ele ganha O que você falou para mim A hora que eu saio do campo Falou o que para mim Seu pai perdeu Você falou com ele o que A hora que saiu do campo Jogou nada Aí Pronto Está falado Não jogou nada Tiago Você que conhece Bem no microfone Que sinceridade É porra Ainda bem que existe seu filho Porque se eu falar Ninguém acredita Mas ainda O Bernardo O filho do Thiago Reis Falou isso Hoje o placar foi 4x2 Fora o baile do Atlético Foi espetacular Fora o baile Um baile Um baile Um baile Tiago O Atlético exatamente Estamos dominando Classificado De repente Em 4 minutos Perdemos o jogo Um lápis Um vacilo Mas ano que vem Nós vamos voltar mais concentrado Eu espero que esse ano Chegue logo Para que eles não fiquem tão tristes Olha a cara do Thiago Reis Eu gosto muito do Thiago Prefiro ele naquela alegria Ao invés de ficar dentro Desculpa Esfarrapada Mas deu galo Normalmente dá o galo Normalmente Se você olhar no histórico É muito mais galo Do que a Cruzeiro Por isso ele joga na merda Normalmente o Bruxa Monta alguma coisa Normalmente Tem uma coisa por trás Aí Pelo amor de Deus Wagner Você fez bem De ter saído Mas em contrapartida Eu fico pensando o seguinte Se eu ficar com o microfone Ninguém vai aguentar Porque hoje é tudo galo Eu vou encerrar a entrevista Dessa maneira Vai lá Pergunta para ele Seu nome ou seu bairro Falou Tchau O seu carinho Olê 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 Cadê você? Olê olê Cadê você? Está na hora Até a lua Já vai embora Sai dessa rua És uma brasa Venha comigo Vamos pra casa Se não, meu amigo Olê olê Cadê você? Olê olê Cadê você? Olê olê Cadê você? Olê 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 Bate, bate Bate na palma da mão Bate na palma da mão Mas é claro que a gente não poderia Deixar de passar Essa pelada Esse jogo bom Só o cara aí dos 40, 50 Tem uma turma boa jogando bola aí Então roda aí o VT Vamos ver se esse futebol Se esses caras jogam a bola mesmo Joga em cima, paixetão Pega o balanço Ei, chega Aê, esquenta essa parada aí Ei Tá em cima da hora Falou, tô saindo Boné na cabeça Bermuda caindo Tô dobrando a esquina Vejo a rapaziada Quem vai no pagode Toma uma gelada Eu já vou Eu também Demorou então Também vai o de Ronaldinho E o Messi e o Dão Então tá vamo aí Que é pra não se atrasar Que por harmonia já vai Tá no jeito De andar No jeito De viver Ninguém pode mudar É o meu jeito Moleque Não dá pra desfaçar Não tem como esconder Eu sei que vai notar É o meu jeito, moleque! Vamos latir, vamos latir! Vai! Ei! Uau, uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Eu não acredito mais em você Minhas calças vermelhas Meu casaco de general cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Olha o samba, e não importa A minha honey baby, baby, baby A minha honey baby, baby, baby Olha aqui essa aqui, olha Se meus joelhos não doer-se mais Eu tenho que operar, né? Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos E eu queria começar a nossa premiação dizendo o seguinte Hoje, como normal, como de sempre, deu atlético, né? Nogueirinha? Alô, Nogueirinha! Alô, Thiago Reis! Mais uma vez, deu atlético Coisas normais do futebol acontecendo sempre no mundo do Pura Harmonia Futebol Clube Então, muito obrigado a todos os prazerias que nos receberam tão bem hoje Lá na Arena Betim Deixando com que o Atlético passeasse, né? Dentro de campo E levasse a melhor Fazendo então 4x2 No histórico, eu vou te falar Se eu não me engano, no histórico Agora o Atlético trupelou Até o mundo se ia encostar outra vez Vai ser uma loucura Então, quero chamar aqui no palco Pra gente, sem mais delongas Começar a entrega dos prêmios de 2022 Meu parceiro, meu amigo, que tá sempre conosco Tiago Reis Uma salve de palmas, por favor, Tiago Reis Alô, Tiago, tudo bem aí? Boa noite, boa noite a todos Primeiro nós temos que registrar mais uma vez, né, Nogueira? Nogueira foi envolvido na troca de figurinhas com Bruce Cordeira Mas errei o nome, né? Bruce Eurico Miranda Não suportou a derrota do ano passado E esse ano, com as suas artimanhas Deu um jeito de reverter o jogo Mas tudo bem E diferente do que você disse, né, Bruce? Não é mais uma vitória do Atlético É a vitória Porque no ano passado o vencedor foi o América barra Cruzeiro E aliás, ano que vem vai ser só América E o ex-nato Cruzeiro tá dando peso também Vamos ser só América, viu, Otá? O procedão é melhor, né? É bem melhor ser América Aliás, você falou no plano correto Na ordem, né? América barra Cruzeiro Eu tava pensando, inclusive Que poderia ter sido esse ano Atlético e América Porque eram os dois times da primeira divisão, né? O Cruzeiro na segunda divisão Nem deveria estar no clássico de hoje Mas como a gente vai deixar a coisa rolar bem A gente foi e atropelou o Cruzeiro E tá tudo certo Quem sabe ano que vem você consegue botar o América, Tiago Pra quem não viu o jogo e não teve atropelo nenhum É porque nós temos o nosso Tite Rodrigão Alô, Tite, Rodrigão! Amo uma retranca, né? Segurou todo mundo lá E perdemos o jogo em 4 minutos Assim como o Brasil não ganhou o Exa, né, Rodrigão? Nós perdemos o jogo em 4 minutos E o Brasil perdeu o Exa também em 4 minutos Mas ano que vem tem mais, nós vamos forte Tiago, podemos começar então? Presidente, antes de começarmos a premiação Eu gostaria de fazer um agradecimento Acho que foi um ano muito positivo pra todos nós O mais importante é celebrarmos aqui a saúde A alegria, né, por estarmos reunidos mais uma vez Gente, independente de quem for premiado Todos nós somos premiados com sextas-feiras maravilhosas Alô, Claudinho, resenhas espetaculares, né? Todo mundo que participou dos jogos Todo mundo que participou da resenha Então, independente do prêmio individual O importante foi mais um ano com saúde Com o nosso grupo forte reunido, presidente Tiago, sem dúvida alguma é isso que vale, né? A gente deixa as nossas esposas em casa Que ficam felizes da vida com, né? Indo passear Elas não aguentam mais a gente Quando a gente libera sexta-feira Que a gente sai pra jogar Elas falam, meu Deus, graças a Deus E eu também agradeço a Deus Por elas liberarem vocês Porque assim a gente pode jogar um futebol na cana Fazer uma resenha E curtir a amizade que, acima de tudo Vale muito mais que atleta, que não dizer Que qualquer coisa E a nossa família do Curumini Realmente é de tirar o chapéu A pelada é boa Mas os amigos são muito melhores Tá chegando o nosso querido desenho Desenho oftalmologista, hein, meu filho? Oftalmologista segunda-feira urgente, hein? Pênalti claríssimo, meu filho Pelo amor de Deus Não, mas não tem problema, desenho Porque no segundo tempo Entrou o time da arbitragem E o Romeu injeçou o braço Não deixou a gente fazer nenhum ataque E ainda deu um pênalti absurdo A favor do Cruzeiro Eu sei que lá vocês jogam em equipe Marco, desenho Mister, Alexandre Santos Hoje o nosso querido Filipe Lima Ele tá aí, o Filipe tá aí? Dá a melhor qualidade Ele não veio aqui hoje não Porque falou que a mulher dele não ia virar Eu iria agredi-lo aqui fisicamente E o Romeu que deu aquele pênalti pra vocês Que nem serviu o último Claríssimo, claríssimo Presidente Vamos lá Vamos começar com a seleção Vamos começar com a seleção, Tiago Dizendo o seguinte Eu falo, por exemplo, goleiro Você fala laterais Eu falo zagueiro Você fala meio campista E assim, gente, vai pra sempre Como de praxe Presidente O goleiro de 2022 da seleção por harmonia É o nosso Equilibradamente O Brasil foi eliminado Qual é o título? É o Rodrigão! Vamos jogar, Rodrigão! Dá o tempo de premiar com a minha medalha Essas aqui, presidente Rodrigão, essa aí Uma medalha da Champions League, né? O livro dos nossos jogadores Você tem que ver a preleção do Rodrigão hoje, rapaz Gostei, filho Eu gostei também 4 em 2 paquete Adorei a sua preleção A partir de agora Deu todas as preleções Para o Rio Zero Caramba, gente Só o Tiago Olha, eu vou Eu não vejo o microfone dele Tá cortado Mas o Rodrigão foi bem Foi bem Assumiu o papel E foi o único que ficou chateado No vestiário Foi o Rodrigão Deu uma crise ao final, né? Chorou? Rodrigão Chorou Salve de palmas, Rodrigão Ô, Rodrigão Pega muito, meu parceiro Obrigado, Rodrigão Abrindo, então, os trabalhos da seleção Pura harmonia Vamos lá Os laterais Lembrando que A gente, às vezes, tem que alocar um jogador Numa posição ou outra Porque ele recebeu muito voto E recebeu menos voto Como no meio de campo, por exemplo Mas, às vezes, é o destino também, né? Quem saca pode vir a lateral Não, precisa de lateral Não, esse vai pra lateral Definitivamente Alô, rato A lateral direita ali cai bem, hein, rato Tá jogando na área Começar a pé Tá vendo, tá prestando atenção Se lascou Tá caindo bem Mas direita rápido A nossa lateral da seleção Pura harmonia 2022 Eles foram votados Em várias posições Mas jogaram lá Conhecem lá Inclusive Os dois Os dois Os dois Os dois Só poderiam ser O Atlético Gerê e Nivaldo Estão lembrados Nossos garotos Nivaldinho, 17 anos Gerê, 22 Só pra lembrar aí, ó Que os dois jogadores São no lugar Parabéns Parabéns, Gerê e Nivaldo Gente Ó, fica aí Agora nós vamos premiar os zagueiros Aqueles tripuradores de tornozelos alheios Tripuradores Alguém te pegou esse ano aí, ó? Não, um aqui Eu vou levar Eu viajei 30 horas Eu vi Eu senti tanta dor nas costas Igual eu senti hoje 15 minutos de jogo Inclusive Antes de você dizer o nome Dos dois jogadores Por um acaso Eles jogam no galo Ou no cruzeiro? Isso já demonstra Que essa votação É corrompida, né? Tulinho e Nel Azevedo Bote palma aí, gente Azevedo também Conhecido como Senhor dos Ossos Parabéns Muito bem, Azevedo O Léo Azevedo Montou uma sociedade Ô, Bruce O Léo Azevedo Machucou tanta gente esse ano Que ele montou uma sociedade Com o Eisner Ele tem pergunta Quantos pacientes O Eisner recebe uma parte Eu não fui hoje Que ele tem dó de mim no final Tiago, o Léo Azevedo Esse ano Ele jogou pouco Porque a Kênia Não deixa ele jogar A Kênia A Kênia A Kênia Eu gostaria de pedir um pedido Pelo amor de Deus Libera o Léo Pelo menos Pra jogar um pouquinho É Bom, no meio campo Nós tivemos quatro jogadores Quatro Com votação Votação Tá? Esses quatro jogadores Eu vou falar um Você fala outro Eu falo um Você fala outro Fechou? Fechou Uma salva de palmas Uma salva de palmas para Ele não tá aqui Mas ele entra Ele não tá Rodriguinho Juliano Eu vou pular porque eu me recuso A falar outro Juliano Ai meu Deus Mas eu vou pular o outro também não Eu vou pular não Deixa que eu pular Claudinho Voltando também Claudinho Vem pro cara Vai panda Sai da barriga Opa Sentiu a lesão lá Nossa Sai de perto O barrigo de chope Claudinho Sentiu Sentiu Vem tropeçando Mas você que fala Porque eu já falei Eu não sei que tinha um easy O outro meio de campo Quarto O quarto meio de campo Nosso querido Rato R7 Joga muito É o único homem que bebe Igual o outro E não tem barriga Eu nunca vi isso Bebe, enxuga Tá novo Que assim Eu faço Que água é essa Que tem na sua casa Que ele bebe cerveja E não engorda Não tem barriga Não tem nada Não vai na academia Não faz nada O rato tá magro Nós vamos inventar Ô Bruxa Olha aquele peso Eu vou mostrar lá no chão Olha aqui uma coisa Nós vamos lançar agora Pílulas R7 Pílulas R7 Não passa nada E não engorda Impressionante Hoje eu acho que nem a Grace Vem aqui namorou pra ele Cadê a Grace? Tá em detalhe Tá ali no palco Tá maluco? É porque você não levantou Não gritou no exterior Já tá acostumando, né? É Ah, então vamos fazer tudo de novo Vai Ah, mentira Você é bobo Vamos fazer Bom, e nós temos então pra fechar a seleção de 2022 O ataque Será que você tá nela, Thiago? Eu espero que não Mas eu acho que não Atenção Ah, mano Três atacantes? Três atacantes Porque joga a verta, né? Muita gente recebeu voto Inclusive empatado Tinha que colocar os três Virgem até hoje Voando O outro atacante Presida O próximo Eu vou anunciar É ele Meu querido Barriga Toma Barriga 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 Vem cá Olha o rocambolezinho Meu rocambole Isso é um rocambole Ô, Bruce Enrola o Douglas na bandeira do Atlético Essa camisa dele Não caiu bem Não, como é pena Como é que você deixa o menino sair de casa desse jeito? Tá parecendo o Tião das Rê Não vem do Tião das Rê Não, senhor Ah, não Pelo amor de Deus O outro atacante Não pode vir hoje Nos queridos amigos É o nosso parceiro Grande Reinaldo Gosta Uma salva por Reinaldo O Lula de Vidade Grande Rei Que aliás, hoje Esfocou Um dos vezes Chegasse Rei Em DR9 A vitória era certa Então eu queria dizer pra vocês Vamos fazer a foto Não, vamos fazer Mas antes eu queria dizer pra vocês Que no ano que vem Então de 2023 O resto do mundo Que são os outros jogadores do Coramonia Enfrentarão essa super seleção Rodrigão no gol Gerê Na lateral direita Tulinho E Léo Azevedo na zaga Nivaldo na lateral esquerda O meio-cão formado com Rodriguinho R7 Juliano e Claudinho E na frente Jalminha Douglas E Reinaldo Costa Show de bola Vamos fazer uma foto Pra bater forte Continuem aqui pertinho da gente Porque como a gente Tá fazendo uma filmagem Muito legal Eu gostaria que O artilheiro Do ano de 2023 E o bola de prata Foi o segundo jogador Mais votado Durante um ano Recebessem o nosso Aplauso aqui Pode ser? Pra que a gente Fique registrado E a gente possa mandar Pra ele Porque ele não pode estar presente Aliás Já mandamos um grande abraço A ele Nosso amigo Querido Estimado Artilheiro nato Artilheiro do ano E bola de prata Rei 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 O Reinaldo É nosso Grande rei Parabéns Reinaldo Nosso bola de prata E também E também Nosso artilheiro do ano Agora presida A chupela dele Fica guardadinha com você Vai estar bem guardada Viu? Faz uma foto Da minha aqui Minha feira Quero ver alguém Olha que eu postar O vídeo Eu fico bravo Que eu posto No Insta Quero ver alguém Comentar lá Espeitir Para terminar Antes da gente Praçar Pra Lula de Ouro Porque a Lula De momento Um momento importante O Thiago Já deu O artilheiro Aliás Queria registrar Que o Reinaldo Fez 48 gols São quase 50 gols Numa temporada Do Puramonia Fantástico Sensacional Foi muito legal Mas antes de passar Agora Lula de Ouro Bola de Bronze E Bola de Ouro Porque a de prata Já foi entregue Eu quero fazer uma homenagem Que todo ano Eu gostaria de fazer De uma forma Muito melhor Muito mais bem feita Mas eu acho Que eles vão levar Pro coração Que é o que vale Né? Não é tamanho de medalha Não é tamanho de troféu Mas é o que a gente Faz com o sentimento Queria que vocês Aplaudissem Duas pessoas Que fizeram Muita diferença Pra gente Esse ano E que são Massacrados Novamente Uma salva de palmas Pra desenho E Alexandre Santos Gato Gato é o rei do empate Não pode ver o time perder Porque faz de tudo Pra arrumar um empate É o rei do empate Grande desenho Marlon Marlon Chora de emoção E de orgulho Desenha nosso ídolo Com a seleção Eu não faço muita questão De tirar foto Até porque Eu não tô nessa seleção Mas Agora Com o Jacques Por favor Eu ganho a maioria das peladas Por causa disso É isso Eu sabia que tinha alguma coisa De corrupção no meio No último jogo Que foi sexta-feira passada A última pelada O Rodrigão tinha Treze pontos Treze pontos O Gegê Tinha doze pontos E o Silvestre Tinha doze pontos Eu acho que esse tipo de informação Tinha que ser revelado Antes da pelada Porque aí É a melhor pelada do ano Ninguém é Tomagodos Imagina se regressou antes Um mês antes E aí vem uma coisa Vai estar dar spoiler No ano que vem E o Aranha Chupa Aranha Aranha Chupa Desculpa as crianças Eu tive que acordar o Aranha Ele tava quase dormindo ali O Aranha O Aranha não foi Então é um grande goleiro Gosta de formar o gol do galo Mas não foi Esse ano não foi Nem o Vitor também Acho que foi pouco Mas enfim Vamos falar de quem está na briga Quem? Quem? Rodrigão Silvestre E GG E GG Todos nós sabemos O melhor goleiro de 2022 O melhor goleiro de 2022 A gente tem um grande goleiro de 2022 A gente tem um grande goleiro de 2022 Eu nem me mexer com ele tem um grande goleiro de 2022 que você ter ganho do Edinho Artilharia outro dia pela idade. Hoje você tá ganhando de novo pela idade. Você tem quantos anos, Matusalém? 4.8. Tu. Vê? 84? Tu virado. Aê, uma salve de palmas! Uma salve de palmas, gente. Não se eu ver essa tarde, você tá esperando os aplausos aqui. Oi, Tiago. E agora? Bola de bronze e bola de ouro. É o que nos sobra, o que nos resta. E essa bola de platina? A bola de platina é uma boa, hein? Eu não te ajudo, hein, Brasília? Eu amo você, não é à toa. Você lá ia esquecendo a bola de platina. O que é essa bola de platina? A bola de platina... Eu vou te lembrar, não. Porque no ano passado nós não te vimos. Vou explicar, inclusive. Porque eu ganhei no ano passado. Como eu faço o sorteio, eu resolvi abolir a bola de platina no ano passado, que ela é direcionada aos jogadores, aos melhores jogadores do ano, acima de 45 anos. É a categoria sub-óbito, né? Sub-óbito, sub-óbito. Você criou o nome bola de platina, mas é bola de idoso. Quem é o idoso da pelada que brilhou em 2022, o bola de idoso? O bola de idoso, acima de 50 anos, que ganhou hoje a bola de platina. Eu quero realmente dar com muito carinho e dizer pra ele assim... Gente, será que as crianças poderiam tampar os ouvidos, por favor? Tapa o ouvido, Bernardo. Tapa o ouvido, Bernardo. Tapa o ouvido. Vai se tuber, Claudinho! É bonda! Nosso bola de idoso, querido Claudinho. Essa bola de idoso, mas INSS, um cara aposenta. Bola de idoso, Claudinho. Inclusive, eu vou dizer pra você, que nem o Claudinho esperar por isso que eu xinguei ele, porque ele tá lá sentado perto do show. Peraí, 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 peraí. O prêmio do idoso tem que ser sentado, prioridade, por favor, bola de idoso. Tira foto lá, menina, vai. Isso, tira foto aí, minha filha. Uma salva de palmas no nosso bola de idoso 2023, 2022. Claudinho! Claudinho! Ô, roca-bole, você imagina o tanto que ele vai te xingar esse ano agora, depois dessa bola. Ai, meu Deus! Valeu, Claudinho! Pra fechar, o bola de ouro de 2023. Ah, mentira. Todo ano, todo ano, eu coloco a pontuação. Todo ano. Todo ano é briga. Todo ano eu ponho a pontuação. Porque a gente já falou sobre a pontuação. O cara que ganha, ganha três, melhor votado. Segundo ganha, vai dizer assim, vai. E todo ano é muito próximo. Todo ano é muito próximo. O bola de prata fica com 23. O bola de ouro, 23. O de prata, 21, 22. O de bronze, 20. É sempre muito acirrado. Esse ano, eu não quis colocar a pontuação. Verdade. O que é você, Paio? Vai me apelar no ano que vem. Porque não dá pra aguentar, com 30 pontos, muito na frente dos outros, um bola de ouro de 2023. E agora eu vou anunciar pra esposa filmar. Filma, por favor. Meu Deus! Não, não é você não, filha. É de branco aí do lado. Por favor. É a outra. Você já levantou o bracete ali? Minha filha, você achou em algum momento que a R7 tinha chance? Eu achei! Claro que não, minha filha. Avisa pra ela filmar aí. É a outra. É o celular aí. Ou então você filma aí e depois você manda pro Nerdtrop, tapeta e você compartilha o vídeo. Quem é o bola de ouro? Tá filmando? É Toledo! R7, 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 R7. Ele fez, ele fez igual na política. O rato duvidou da urna eletrônica. O rato duvidou do WhatsApp. O rato duvidou da apuração. Pedia voto por escrito. O rato queria o voto de caneta. Ele ganhou hoje, rato. Uma salva em palmas, gente, pro nosso R7. Muito merecido. Pega lá no colo, rato, daqui apareceu na foto. E rato, hoje eu mudei um protocolo como eu nunca fiz antes. Primeiro, primeiro. Tem a bola de ouro. Por quê? Não, não. É porque o bola de bronze hoje, eu primeiro gostaria que você entregasse pra ele. Então, primeiro, tinha que te trazer pro pau. Então, bola de bronze, eu gostaria de dizer que, além dele ter sido muito merecidamente, um jogador que poderia ter sido bola de prata, poderia ter sido bola de ouro, tranquilamente. Porque ele tem bola pra isso. É um cara que joga muito e é um grande companheiro, um grande parceiro, que eu conheço há muitos anos, que você levou pra pelada. Eu gostaria que vocês batessem o pau, porque ele, pra mim, hoje, foi o dono do jogo. Fez gol nos dois tempos. E o bola de bronze. Peraí, peraí. E ele faz parte do processo Bruxa de captação. É isso aí. Atlânticano, bom de bola. Duas peladas, efetivado, volta, desconta, uniforme na mão. Cruzeiro, esse bom de bola. Dois anos pra ser reavaliado, analisado, velho. Então, você é Atlético ou Cruzeiro? Cruzeiro? Vai demorar uns seis meses ainda, viu, Ricardo, pra gente efetivar. Vai depender do nível do futebol. Se for muito ruim, é efetiva logo. É. Se você for canelunda, amanhã você tá efetivado. Já pode passar na saída aqui e pegar o uniforme. É isso aí. O bola de bronze. Joga porra. Joga porra. Juliano. Amor, Jul. Vem cá, Juliano. Impressionante. Chegou na pelada sexta, sábado no Granada, pagou uma cerveja pro Bruxa, tava efetivado de manhã. Impressionante. Chegou no Granada de manhã, na sábado do Granada, ele foi efetivado. Eu nunca vi, Guilherme. Quando eu vou levar os caras pra pelada, eu falo pro Bruxa, tô levando um cara aí, repetindo. Ele fica na murrinha, na murrinha, na caia. Todos os meus jogadores aí, ó. Tô vendo, Rodriguinho não veio, Otávio, nem sei onde tá o Otávio. Douglas, cadê o Douglas ganhou. Douglas ganhou. Douglas, mesmo assim, porque eu indiquei você. Ele foi o rato que te levou, não. A gente de peradeira. O Bruxa, a gente de peradeira. A gente de peradeira. A gente de peradeira. Eu era o primeiro contrato assinado desde uma salva, nunca vi estar aqui. No sábado o Bruxa te contratou. Aqui ó, só pra registrar aí, hoje em cima do Cruzeirinho, aqui em cima do palco tem três gols do Bell aqui, viu? Foi aonde? Tô vendo, irmão. Nossa, se tropeceu. Bom, pessoal, com uma seleção por harmonia, com uma massa atleticana que subiu em cima do palco. Bola de prata, bola de ouro, bola de bronze. Com tudo que a gente tinha direito, eu só quero dizer aos Cruzeirinhos o seguinte. O quê? O quê? Não fiquem tristes. Um ano passa rápido. A zoeira vai ser branda. Aguentem, porque é fácil, viu? Eu quero dizer aos Cruzeirenses. Atenção, não entrem em depressão como entrou Bruxa no passado com a derrota. Levanta a cabeça. Vamos divertir. Não fiquem chateados como o Bruxa ficou o 2022 inteiro. 2023 tem nós. Sorriso no rosto. Jogamos muito. Alô, Rodrigão Tite. Nós também é junto. Valeu, presida. Obrigado, Thiago. Tamo junto. Valeu, pessoal. Vamos de música. Allô, Rodrigão Tite. Aisque o anzol. 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 Ainda sim estarei pronto, 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 pronto pra comemorar. Eu vim julgar, menos faminto E curioso, e curioso O mar escuro, o mar escuro Trará o medo, lado a lado Com o que? Com os corais Mais colorido Essa noite tá valendo pra cacete Valeu, um, dois, três Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Quem acha que o Rio do Hora só toca esse samba? Chora minha gaija! Galera, vocês viram o clássico aí 4x2 pro galão O Bruça, conhecido como presidente na pelada Deve tá rindo à toa O cara tá maluco Porque não é fácil ganhar do Cruzeiro O ano passado, 2021, no final O galão perdeu Esse ano o galo venceu Já chuta aí, quem que vai ganhar ano que vem? E tamo junto, é nóis! Pura harmonia Papo furado! A cameraman, a cameraman, a cameraman girl É uma grande amiga Que eu nunca sei se é atleticano ou se é brusilhense Porque ela namora, é casada Com um maricão muito atleticano E ela me perguntou assim Não vai fazer aquela foto final Com aquela farra dos atleticanos que todo ano tem? Ô time do galo Sai aqui porque tem um troféu pra gente poder fazer uma farra Vem cá Vem cá pra surdo Todos os atleticanos Eu queria homenagear meu amigo, galera Vem aqui pertinho, vem Atenção, galera Segura isso aqui É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Chora! Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora O barato pode ligar O barato chora O barato chora Cairo! Cairo!